oi pessoal hoje vamos realizar o sorteio teve 175 pessoas participando desse sorteio então a gente vai conhecer a primeira pessoa que vai levar aqueles primeiros docinhos que foi mostrado no vídeo aqui em cima se você não sabe o que você vai ganhar você clica aqui em cima no card para você saber bom gente vamos realizar o sorteio vamos ver quem é a sortuda ou sortuda pessoa que vai ganhar os docinhos aqui do japão quem vai ganhar dois três dias já o número 50 então vamos lá conhecer quem é número 50 número 50 vamos ver quem é o número 50 gente cadê 51 50 a pessoa que ganhou foi a agatha maria você ganhou agatha número 50 foi você a ganhadora parabéns só vamos conhecer agora o segundo ganhando a pessoa que vai ganhar aqueles outros docinhos boa sorte para todo mundo número 4 vamos conhecer o número 4 número 4 quem será gente pessoal não fica triste se você não ganhou dessa vez não fica triste porque quando a gente vai chegar chegar em meio inscrito então compartilhe bastante nossos vídeos é bom gente quem ganhou foi as peruaninhas número 4 parabéns pessoal vocês tem que entrar em contato com a gente mais rápido possível atrás das nossas redes sociais vocês ganhou as peruaninhas e a agatha maria você foi a ganhadora do sorteio então gente não fique triste se você não ganhou sorteio hoje é quando a gente completar mil inscritos a gente vai realizar mais sorteio mais sorteio tá bom então não fique triste gente para pensar a agatha a agatha parabéns eba você ganhou o zinho eba e a minha parabéns 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 obrigado tchau 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 peixe para mim tchau tchau e aí e aí 3 e e e e e e e E aí